Dizem-nos que o gráfico abaixo representa a relação entre o número de horas de exercício e de ecrã, na quinta-feira, para um grupo de 5 amigos. Então, temos aqui um gráfico e temos aqui dois eixos. Este aqui, por exemplo, diz que são as horas de exercício. Temos, por exemplo, aqui meia hora de exercício, uma hora, uma hora e meia, duas horas e duas horas e meia. E aqui na vertical estão representadas as horas de ecrã. Então, temos aqui também uma hora, duas horas, três horas e por aí adiante. Por exemplo, o Pedro tem um ponto aqui. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele fez zero horas de exercício e teve sete horas de ecrã. Teve sete horas em frente a um ecrã. O que eu acho que não é muito recomendável. Isto na quinta-feira, porque tudo isto se refere à quinta-feira. Por exemplo, aqui a Carolina teve 0,5 horas de exercício, ou seja, meia hora de exercício, e depois cinco horas e meia de ecrã. E temos aqui mais pontos. Cada um deles representa o número de horas de exercício e o número de horas de ecrã que cada um deste grupo de amigos teve. Mas depois perguntam-nos o que representa o ponto associado à Maria. Então, vamos procurar aqui o ponto que está associado aqui à Maria, que é este aqui. E vemos que o ponto tem a primeira coordenada aqui, a coordenada neste texto horizontal é 1, e a coordenada aqui neste texto vertical é 4. Então, este ponto tem coordenadas 1,4. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que a Maria fez uma hora de exercício, uma hora de exercício, e depois teve aqui quatro horas de ecrã. Quatro horas de ecrã. Então, vamos ver qual destas opções é que é a correta. Então, temos aqui esta. A Maria fez uma hora de exercício e quatro horas de ecrã. Esta aqui é a opção correta. Bom, e já agora vamos ver o que é que dizem aqui as outras opções. Aqui diz, a Maria fez duas horas de exercício e oito horas de ecrã. Bom, isso corresponderia a um ponto que teria aqui uma coordenada 2 e depois aqui coordenada 8. Corresponderia a um ponto aqui em cima, que não é claramente o caso. Então, esta opção está errada. A Maria fez quatro horas de exercício e uma hora de ecrã. Bom, quatro horas de exercício nem sequer está representada aqui neste texto. Portanto, esta aqui também não é a opção correta. Bom, e cinco horas de exercício também não está representada aqui neste texto. Portanto, esta é de facto a opção correta. Reparem que esta aqui pode ser um pouco tentadora e temos de ter um pouco cuidado com ela. Porque reparem que aqui trocaram simplesmente as horas de exercício com uma hora de ecrã. Então, de facto, a Maria fez uma hora de exercício e quatro horas de ecrã e não quatro horas de exercício e uma hora de ecrã. Espero que tenham gostado deste exemplo.